Legislativa Ordinária e da 19ª Legislatura. Registro-se à presença dos deputados. Leitura da ata. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Então, esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Nós vamos suspender essa reunião por algum tempo e por alguns minutos a mais e vamos abrir a próxima reunião do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata. Um pequeno hiato aí, aconteceu por necessidade. Então, prosseguindo, o ofício do senhor Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Estado da Secretaria de Fazenda, prestando informações relativas ao requerimento nº 7882-2021, de 24 de junho de 2021. O ofício do senhor Sérgio Gusmão Sushodowski, diretor-presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, S.A., prestando informações relativas ao requerimento nº 7883-2021, de 25 de junho de 2021. O ofício do senhor Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Estado da Secretaria de Fazenda, prestando informações relativas ao requerimento nº 7884-2021, de 24 de junho de 2021. O ofício do senhor Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Estado da Secretaria de Estado de Fazenda, prestando informações relativas ao requerimento nº 7885-2021, de 24 de junho de 2021. Essas são as correspondências. E a seguir, a segunda parte, primeira fase da segunda parte. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei complementar 60 barra 221 para primeiro turno. altera a lei complementar nº 132, de 7 de janeiro de 2014, que institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos titulares de cargos efetivos dos poderes do Estado e membros de poderes do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, fixa o limite máximo para concessão de aposentadorias e pensões de que trata o artigo 40 da Constituição da República, autoriza a criação de entidade fechada de previdência complementar na forma de fundações e da outras providências. O governador, o autor é o governador Romeu Zema Neto e nós vamos designar para relator, já se deputado Cássio Soares, que está presente com a sua aquiescência. Eu indago ao relator se tem condições de ler o seu parecer. Sr. Presidente, eu farei uso do prazo regimental e solicito à consultoria que oficie, que prepare um requerimento, por gentileza, solicitando ao governo do Estado que complemente o projeto de lei complementar nº 60, barra 2021, com o impacto orçamentário que não veio, não foi enviado pelo governo e é pressuposto regimental para que a gente possa emitir o parecer. Nós vamos aguardar, então, a construção do requerimento aqui, já nesse momento, a seguir, nesse momento, nesse tempo agora, a seguir, colocar o requerimento em votação. Estão suspensos por alguns minutos. Eu indago, Srs. Deputados, se tem algumas considerações a fazer, quer tratar de alguma outra matéria. Não havendo, nós declaramos cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária para ser realizada hoje, e determina, hoje, às 17h40. Determina a lavratura da ata. Agradecemos mais uma vez a presença de todos e encerramos o nosso trabalho.